O que está chamando um abraço para o Marco Um abraço para a Gislene Rodrigues Outro abraço para Alexandre Acosta Aqui tem uns bonézinhos legal Olha os bonés Não, tu peguei não Um boné legal da Volvo Iveco Os bonézinhos top Um abraço para a Oliveira Um abraço para a Oliveira Um chapéuzinho bonitinho Eu tenho um desse aí Um abraço para o Rio de Janeiro Vem do Juiz de Fora Olha o preço do chinelo 15 reais o chinelo Um gás para Ademir Carreiro Tartarrugas Cala M1 e M2 Lindo caldeirão 35 reais a bolsinha Ela é M1 e M2 Um abraço para o Natalino Almeida Um abraço para a GIL Brusa, R$50,00 a brusa Shader Bag Eu tô falando Um brusinho de R$28,00 a brusinha O senhor senta aí? Vinte Estava mesmo Vou tocar mais um pouquinho Redão Aqui ó Roupinha de criança R$30,00 o conjuntinho Sinto na ala M1 Aliás na ala lá Na ala E Tem essas coisas também de Fingela, bolsa Completinho lá Sempre o passo lá, eu recomendo É bom quando é na sexta-feira, não consegue estar bordando mais Pegar um pouquinho de preço Com o preço né Logo que eu fui pegar mais preço lá no meio da... Nas rojas, na ladeira Realmente eu pego mais preço lá Olha o pen drive R$20,00 o pen drive Agora do dia de hoje Já fica mais Digamos mais difícil Também não gosto de interromper os comerciantes Exatamente Exatamente Não levar xingo né Tem pessoa que chama e vai A outros não Tocar essa ala aqui Tocar essa ala aqui Quanto ao biquinho? R$20,00 R$20,00 Infantil Coupinha de criança R$28,00 Legal, né irmão? R$40,00 Então pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui Se perguntou você chegando aqui, curta, comenta, se inscreva E até o próximo vídeo